Fala galera, David aqui pessoal e hoje, bom vocês sabem o que tem hoje, inscritos decidem e parabéns, parabéns vocês conseguiram me irritar, na verdade vocês vão conseguir me irritar, porque vocês escolheram logo este avião para jogar. F-82Z Twin Mustang, Mustang gêmea, essa bosta lenta, devagar é lógico, não tenho nada a pescar, na verdade eu já joguei, mas eu, não, na verdade esse avião já participou do descido, então se vocês gostam de repetir, é a culpa de vocês, tá, vocês poderiam escolher, sei lá, um avião S-F-2A Búfalo, poderia escolher um Corsair, poderia escolher um P-38, ou vamos para a linha dos aviões, dos alemães, você poderia escolher um BF-19E, um F-2, ou sei lá, não sei, um A-1, até um Falcon, ou no Soviético, vocês poderiam escolher tantos outros aviões, vocês poderiam escolher até, aqui algum MIG, um Lá, um I-75, né, Su-2, quer trollar, escolhe a porra do IL-4, Su-2, BB-1, sei lá, mas não, vocês escolhem um avião que já foi, um avião que é bosta, tá bom, eu vou aqui resolver, né, resolver e atender ao pedido de votação de vocês, né, então lembrando aí, se você não gostou desse avião, não gostou de ver esse vídeo, não culpe a mim, culpe os caras, sim, chega no comentário e xinga os caras, tá, xinga os caras, chama ele de bundão, é isso aí, tudo que votou nesse avião é tudo bundão, então, é isso, vamos procurar a partida, e eu volto já. Fala galera, de volta na partida da Noruega, partida, bom, partida, não é partida, né, mas é, como devo dizer, uma grande pra caceta, eu sou piloto da esquerda, o piloto da direita não faz nada, na verdade eu sou piloto, se eu morrer de assumir, e por aí vai. Ué, galera, é um PS51 por dentro, acho que talvez só a diferença, alguma coisa a diferença no painel, mas no mais é um PS51, galera, não tem muita coisa não, muita loucura esse avião aqui, um pouco de doideira, eu vou atacar bot, cara, nem adianta atacar fleco isso aqui, apesar que eu tô achando ele bem mais rápido do que das últimas vezes, né, mas não sei ainda, isso aqui dele é ágil, não é tão ruim assim, vou atacar os botes ali primeiro pra ver se eu me sentir bem com essa criança aqui, quem sabe, né, quem sabe eu possa rolar aí um ataque aos aos outros players, né, me colocar numa posição, me afastar um pouco, me colocar numa posição que eu possa atacar os caras, o que esse cara tá fazendo? P-51, P-51, voando baixo, o que ele tá fazendo? Canon Folder, é, realmente, que esse título, né, Canon Folder, pra quem não sabe, galera, é um título de cara que só, tipo assim, óbvio, né, usando os canhões dos aviões, porém, não acerta, né, o tipo, o cara fica segurando, dando tiro e não acerta nada, entendeu, esse é o título do cara, então não usa esse título, fica a dica, vou passar vergonha, tipo, o que está escrito embaixo, eu sou um noob. Então, Folder, na verdade, é um cara, tipo, se fosse Folder, né, tipo, um cara realmente Folder, tá segurando o botão, essas coisas. Então, é isso aí, né, esse é o título do cara, eu sou um noob. Ah, é, eu, tá vendo, o cara ali, ó, Superior, Jet Power, né, eu nem sei qual é o título do cara, né, real. Vamos, estamos chegando na posição do engajamento do inimigo, senhor. Sim, senhor, estou vendo os inimigos, não, senhoras, movendo para o, para, para leste, entrando uma hora agora, está vendo a nossa direção, senhor. Eu estou quente, vamos lá. Capitão Amil, dois e mais aí de cima. Calma aqui, então, senhor. Eita, não, não falando besteira. Vamos lá. Deixa eles passarem. É... Agora é que eu quero ver. É agora que eu quero ver. É lento. Ele ainda é muito lento. Olha aí essa porra aqui. Abre mais. Porra, daria para me mirar direito, velho. Olha aí, capeta. Seu russo maldito. Cara. Tudo bem. São dois abates, dois abates de bote, whatever, né. Mas, porra, é lento para fazer curva, né, cara, ainda. Falando sério agora. Muito lento para fazer as curvas. O que eu vou ajudar para agora é brincar lá nas Bell Fighters, né. Vamos lá brincar nas Bell Fighters, né. São 410 para lá. Eu estou fazendo uma curva também, uma curva mais girada para baixo. Não é tão completo. Ah, pode ter que ficar para fazer curva. E mesmo assim, cara, é... É muito difícil. Ele tem até um balanço legal aqui. Mas, no geral, ele não... Como é que eu vou dizer? Ele não se comporta de forma ok, entendeu? Ele é... Caralho, eu tenho que deparar umas coisas. Ele tem 900 balas. Isso aí, champs. Vamos abater o inimigo e se matar. É um avião que... Olha, ele está ao stop ok. Eu não faço ideia como é a performance do avião totalmente upado. Acredito que não seja tanta diferença assim. Nossa. Sério, galera. Sério, vocês vão ficar fazendo isso mesmo? Realmente, estava falando no meu vídeo do tempo, estava olhando os comentários, né, mas, cara. A quantidade de galera imbecil. Se você é um deles, me desculpa. Você é um imbecil. Cara, o que está jogando o realismo, cara? É triste. Tipo assim, redom de você matar e morrer? Beleza. Ou então, o cara te matou? Beleza. Mas redom que você bate no avião do cara? Aí, isso é demais, cara. Aí, também é o atestar o cannon fodder lá do título do cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de santo Deus, o que é isso? Entendeu? É você que tira a fio de uma pessoa, ou a própria fio sua, ou a própria fio, e o cara... É triste. Bom, vamos ver aqui o que eu posso fazer ainda mais. É, exatamente. Uma coisa que eu posso fazer ainda mais, vou falar para vocês. Redom. Estava falando redom agora. Está aí uma coisa que eu posso fazer. Redom com esse cara aqui. Aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, acertei nada, velho. Puta que pariu. O piloto da direita morreu. Olha lá, baixou a cabeça. Faleceu. Faleceu com o menino. Amilton, pode não, Amilton. Vamos pular junto, Amilton. Amilton morreu. Amilton morreu. Ao pular, não pulei, só tem um paraquedas. Na verdade, o outro pulou, mas ele é animação. Galera, então, olha só, eu vou trazer mais ou menos um combatezinho aqui, só de ação, tentar botar um pouquinho mais de ação aqui, mas não garanto muito não, né? Só para deixar bem claro para vocês aí. Então segura que eu já volto. Olha, galera, bulge aqui com outro... Ai. Parar de subir. Cara, tem um paraquedas ali. Cara, imagina quão louco esse cara do to louco, to louco que tu não me vê e eu consegui caçar ele, dar um haunt nele, não vai dar. Ele me viu. Ele me viu, ele me viu, ele tem canhão, eu não. Foda-se, eu tô tirando. Eu tô tirando. Matei. Ah, lalala, lalala, lalalalala, lalalala, lalalala, chupa! Matei. Ah, moleque, é moleque bom. O cara me julgou a porra toda. Aí eu fui, vim, matei M3, metralhador M3, metralhador do Sabre, né? Para quem não sabe, Essas 6 metralhadoras são metralhadoras de sabre Então, caramba, é uma coisa nova aqui no War Thunder O fundo não renderizado Eu não tinha reparado isso na minha no meu jogo, mas não Mas também O jogo não é bonito de qualquer forma Independente de qualquer coisa Bom, estou a 6.500 metros E não vejo nenhum alemão Na verdade eu vi e matei É nóis Agora, e aí? E aí, e aí? Aliás, vocês viram, né? Matei de quê? De quê? De quê? De Redon Na verdade, eu mataria ele se eu não tivesse me visto, tá? Eu conseguiria persegui-lo porque eu estava em maior velocidade Porém Acabou que... Qual é a porra da base dos caras? Tá à minha esquerda Ali Eles acolam, sobem E vão ficar mais ou menos... Não sei Ah, me bate Na verdade, não era isso que eu queria fazer não Era isso É, o cara ali morreu ali Ou não Desculpa pelo espirro Mas vamos ver se eu consigo atacar alguma coisa aqui de cima Ou não, perdi a referência Ah não, perdi não Descer aqui já é dois mil metros só nessa curva maluca aqui que eu fiz Mas eu quero Porque a gente já visto uns caras espotados Espera aí, um ou três morreram já Eu nem vi Um eu vi, né? Fui eu Eu sei Eu sei Mas Eu sei Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Agora aquela vantagem de estar a 7.500 metros da areia Teria sido bom Vamos lá Vamos lá A galera está ali Esse cara Ele está fazendo uma foto para a direita Estou em tese nas 6 De alcançar E alcançando Só que qualquer manobra que ele faça Inclusive curva Ele me ganha Na verdade curva eu acho que ele está parelho Agora ele está Cara Aqui ele está fodido 309, desceu e tem 2 em cima dele É maluco Vocês acham que é fácil assim? Não é não O vídeo vai ficar agora com 3gb de vídeo por causa dessa partida aqui Eu achei que ia ser rápido Não é nada Ele está com 3gb de vídeo Não 3gb não é não Mas 20 minutos de vídeo que está dando em média 2gb e meio Para vocês terem ideia para subir para o Youtube Tá? Vocês acham que é fácil? Não é não Cara, é sério para ninguém matar esse cara velho Sério É sério É sério Cara, o cara tem um milho melhor que o meu e não está me perseguindo Como assim? Então tá, eu vou ali O cara com o tipo de canon O cara com o tipo de canon Foda Faz curva para a direita 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 Isso Não, para a direita Filha da puta Não Calma dei mão Calma dei mão Calma dei mão Calma C8F Calma C8F O quanto é novo ali velho? Vou ajudar o cara ali Porra, é sério? Meu Deus do céu Tem uma galera aqui embaixo, brother Eu ia ajudar o maluco ali Mas eu vou ter que me enfrentar Me enfrentar não Me enfrentar os caras aqui embaixo velho Olha aqui, tem um cara aqui Eu estou com muita velocidade Então eu posso Porra Tempete filha da puta Posso porra de uma Tempete filha da puta Tomou tiro ai também Não saiu inteiro não Mas tem que pensar que voa para caralho né Essa é a pica Foda-se Foda-se o mundo Foda-se a vida Eu vou tentar pegar esse 69 aqui Foda-se a vida Ou não Fica fazendo culpa Levanta a porra da câmera dele Vou ficar 4 Caralho, eu sou do hit com essa porra Eu não consigo mirar direito Por causa da moedinha muito grande velho Porra! Puto que pariu Agora tem outro ali 190 Ih, tem o senhor da cidade Fing de anti-aérea Tá bem legal hein Ai, filha da puta Não, com certeza eu tô chegando aí, chegaram minhas costas já, velho Foda-se Cara não saber não, vamos tirar aqui na frente No ponto futuro não dá Cara, não dá pra combater Assim, eu poderia ter me sobrevivido um pouco mais Poderia, poderia ter seguido reto ali E whatever o que acontecesse E whatever o que acontecesse Só que o Tempest, cara, o Tempest primeiro é que o Tempest é um avião foda, tá Avião muito bom, é o que vocês viram no último vídeo O avião, sexta-feira, sexta-feira Meu, não tá upado E porra, aquele é o avião premium, totalmente upado, cara Porra, com certeza ele vai me alcançar de qualquer forma Mas por isso que eu me taquei no 109K4 lá E depois eu fui fazer essa manobra seguindo o cara ali, whatever Sei que quando, com esse avião em baixa altitude, eu tô morto, entendeu? Não tinha jeito mais Mas galera, então é isso Não esqueça de voltar para o próximo avião, para o próximo sábado Sempre nos comentários, pra quem não sabe É só ir ali nos comentários e botar o nome do avião que você quer Então seja inteligente, não seja um bundão Essa é a campanha para o próximo vídeo do Daimão Um grande abraço, valeu, falou e eu fui! Tchau